Olá, meus amigos. Mais uma questão de Física 3, apostilo a 1, capítulo 5, questão de número 14. Essa questão é da PREP mesmo, da ESPSEX. Vamos dar uma olhada. No circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ômicos são iguais e têm resistência R igual a 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua de E igual a 5 volts. A diferença de potencial entre os pontos A e B é D. Bom, vamos lá, senhores. Primeiro, identificando o que a questão tem. A questão tem uma fonte de tensão, que é esse E. Na verdade, esse E nada mais é do que uma FEM. FEM, FEM, força eletromotriz. Reparem bem que essa força eletromotriz é a minha DDP total. É ela que está alimentando o meu circuito. Na questão, ele diz que essa fonte tem 5 volts de tensão. Então, vamos começar a partir daí. A corrente elétrica sai sempre do polo positivo. Então, ela sai daqui, eu chamo ela de I. E ela chega no polo negativo e ela também é I aqui. Então, o que a gente tem que entender é que ela passa pela resistência R, por essa resistência R de 1 ohm. Chega aqui e ela faz o quê? Ela se divide em quantas? Em três. Na verdade, eu posso chamar as correntes aqui de I1. Repare que esse R e esse R estão em série, porque é a mesma corrente, é a corrente I1. Aqui eu vou ter uma outra parte da corrente que eu vou chamar de I2. Aqui é I2, aqui também é I2, né? Que também passa por esses dois resistores, eles também estão em série. E na última parte, que é essa parte aqui, a corrente eu vou chamar de I3. E reparem que o I3 também passa por esse R e por esse outro R. Então, a corrente aqui é I3, e quando elas se juntarem, voltam a ser I novamente, que é o I total. Ok? Então, eu já percebi uma coisa que é rápida aqui e fácil. Esses dois resistores, esses dois aqui e esses dois aqui, todos eles estão em série. Então, na verdade, todos eles têm o mesmo valor. Reparem que, na verdade, aqui eu vou ter um valor 2 ohms, aqui um valor que também vale quanto? 2 ohms, e aqui um outro resistor, que também vale 2 ohms. Agora, todos esses três aqui estão em paralelo. E resistência em paralelo de valores iguais, é só pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Essa é a resistência equivalente de tudo isso aqui. Ok? Que estará em série com a resistência de 1 ohm. Então, na verdade, a REC total será igual à soma de 1 mais 2 terços de ohm. Ok? Vamos tirar aqui o denominador comum. Eu tenho aqui 3 e aqui é 1. Ok? E aí eu terei o valor da resistência equivalente igual a 5 terços de ohm. Esse é o valor da resistência equivalente do meu circuito. Mas, Douglas, por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso para poder calcular a corrente total do meu circuito, que, na verdade, ela é igual a U total, dividido pela REC que eu acabei de calcular. Uma resistência equivalente do meu circuito. Para fazer o cálculo do I laranja, eu faço assim, ó. I é igual a U, que vale 5, dividido por 5 terços. Daí, isso é uma divisão de fração. Eu não conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Eu posso cortar o 5 com 5, logo, a corrente total é igual a 3 amperes. Com isso, eu só preciso de uma coisa. Eu preciso da diferença de potencial entre A e B. Para calcular a diferença de potencial entre A e B, eu posso ir por dois caminhos. Ou de A para B, diretamente aqui pela fonte, pelo R, porque a gente ainda não sabe calcular. Nós vamos aprender isso em geradores. Ou, então, eu pego o valor da resistência equivalente de toda essa parte, que também está ligada entre A e B, ok? E a corrente que passa por ela, que é a corrente total. Então, no cálculo do U de AB, eu preciso da REC, resistência equivalente entre A e B. Essa eu tenho, vale 2 terços de Ohm. Só essa parte aqui tem 2 terços de Ohm. E eu preciso da corrente I, que, na verdade, é a corrente total que passa naquela parte, que é igual a 3 amperes. Então, para calcular o valor da diferença de potencial entre A e B, do U de AB, é simples. É só pegar 2 terços de Ohm, vezes a corrente total que passa lá naquela parte, que é 3 amperes. Posso cortar aqui o 3 com 3. Então, a diferença de potencial entre A e B é igual a 2 volts. Ok, senhores? Dessa forma, a minha resposta... Bom, as respostas são letra A, 1 volt, letra B, 2, letra C, 2,5 volts, letra D, 3 volts e letra E, 3,3 volts. O gabarito é letra B. É isso aí, senhores. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.